Agora, Brasil, estejam preparados. Estejam preparados pra esse momento. Porque esse homem não é qualquer homem. Ele é um dos maiores atores do Brasil. E eu tenho o prazer de chamar de amigo meu companheiro de viagem, meu sheik de Dubai, o meu príncipe de Paris. Eu quero gritaria. Eu tô até suando, que ele vai descer ali. Vem pra cá que eu honrei, meu Deus! Ai, meu filho! Lindo! Lindo! Perfeição! Eu falo pra vocês que quando o Cauã rir, o mundo para. Seja bem-vindo! E aí, pessoal? Conta pra gente como tá a vida. Fica à vontade. Ó, tem uma aguinha aí pra você. Cadê minha aguinha? A vida tá boa. Melhor aqui com você. Muito lindo o cenário. Multijô botou pra fuder. Botou, botou. Gastou orçamento aqui. Gastou aqui, amor. Gastou aqui. No projeto. Me conta tudo sobre o seu filme. É Viagem de Pedro. Cara, foi ótimo, Jojo. É um filme que fala sobre... A gente tem uma diretora mulher, a Laís Bodance, que é uma grande diretora, super premiada. E desde o começo a gente queria um olhar feminino, por isso a gente convidou a Laís. Eu amei. Pra contar essa história de um jeito diferente, que já foi contada de várias maneiras. Foi muito bem recebido e a gente fez um ótimo público, a crítica adorou o filme. E eu tô muito feliz. Eu sou produtor também, além de ator. Eu sou, além de ser sua fã, eu se tornei sua amiga. Verdade. E você é um homem que merece não só aplausos, você merece todos os prestígio do mundo. Você é foda. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Que isso, hein? Que fica essa incógnita. Gostei dessa tirada de cabelo. Gostou? Gostei. Tira de novo. Fica essa incógnita dentro de mim. Eu fico com essa dúvida. Eu queria saber pra você como foi trabalhar... Sinceridade. Sinceridade. Como foi trabalhar comigo? Olha... Meu brilho indo embora. Ele meteu um olho aqui no meu brilho. O brilho sumiu. Volta o brilho, Jojo. Não, outro dia eu encontrei a Fabiana Carla, né? Sua amiga, né? Aí ela falou assim... Você fica nervoso com ela, né? Eu falei... Eu fico um pouco. Pra quem tá aí assistindo... Quando ela me viu vestido antes de entrar aqui pro programa, ela falou... Não, não, não. Essa roupa tá muito normal. Você tá indo pro shopping. Vai trocar de roupa. Aí ela mandou. Eu troquei de roupa. Eu entendo como é isso. Então trabalhar com a Jojo é ter sabedoria de ouvir, porque a intuição dela tá sempre certa. Nessa minha vida que eu fui entrando numa carreira internacional... Como é que é estar fora do seu país e comer as comidas diferentes? Você estranha muito? Você sofre muito com isso? Eu gostaria... Como é que eles chamam aquela... O Luciano que trabalha comigo que falou que é... Como é que é? Pode falar, Luciano. Qual é aquele negócio que a gente comeu de carne gostoso pra caramba? Ali é o Danilo, ó. É o Steak Frits. Isso aí, ó. Você viu? Mas fala de novo que a gente não entendeu. Steak Frits. É, muito bom. Eu gosto da vida do Luciano, porque eu entro no Instagram do Luciano, aí ele tá assim... Ah, tá em Búzios. Aí depois tá em Portugal. Eu falei, meu amor, o Luciano é o próprio peregrino da terra. Cada hora ele tá no lugar. Mas graças a Deus lá em Paris eu dei sorte, porque eu vou te falar. Danilo me inventou de ir no festival lá, que era igual... Do Máscara, que o povo dança com as pernas pro alto. Aí... Mola Rouge? É. Aí vi lá o cardápio, né? Ah, não sei o quê. De cordeiro, com as batatas saltitadas, com não sei o quê. Mas não te incomoda que vem muito pouca comida quando a gente comer? Calma, eu vou entrar nessa parte. Eu vou entrar nessa parte. Ou a fome do cão, eu peço logo três pratos. Calma, aí eu... Eu te olho, né? Eu vi que esse tinha mais frases, que eu não entendo porra nenhuma. Mas eu vi que tinha mais coisas escritas. Aí eu falei assim, é esse que eu vou pedir. Eu falei, não tinha um macarrão. Que o macarrão a gente engole, manda pra dentro. Falei, vou pedir esse cordeiro aqui, né? Beleza, aí deram um champanhe pra gente, aquela coisa toda. Chegou, aí veio uns negocinho. Vem o prato. Quando chegou o prato, eu falei pro Danilo, você tá de sacanagem? Eu quero ir embora agora. 68 euros nessa coisa, eu não vou pagar. Eu faço essa conta também. Falei, Danilo... O negócio não vai me alimentar. Tudo bem, Danilo, essa conta é sua. Juju, aquele ditado, né? Quem converte, não se diverte. Quem converte, não se diverte, mas... Quem converte, não se diverte. Nossa, é desesperador isso, né? Começa com... Eu dei uma dentada, o negócio acabou, cara. Qual a objeção? Não, e aí você pede uma salada. Vem três folhas e um tomate cereja. Aí ele bota um molho assim, né? Fiz de azeite e põe. Então, Cauã, já que você é apaixonado por Paris, eu mandei ir preparar uma comida especial pra gente. Pode entrar! O que que será? Eu tô com o meu paladar agora refinado. Você tá com o paladar micro, né, Jo? Refinado, né, Jo? Que negócio é esse? Tá sentindo cheiro? Não. Não tá sentindo cheiro? Não. Porra, escargou, eu adoro. Você quer não... Não. Gente, é maravilhoso! Hã? Gostosinho mesmo? Você nunca... Vou te provar. Dá gases? Não dá gases nenhum, não. Vai, toma. Abre a boca! Não é ruim, não. É, o caramujo é bom. É uma merda. Achou uma merda? Não, achei uma merda não. Achei legal. É gostoso. É, vou comer mais, pô. Não tá convencida não. Come outro que ela vai acreditar. Vem cá, bebê. Vem cá. Tá tirando a salada toda. Vem, vem. Aqui, ó, o molhinho. Pega aqui, ó, câmera. Ó, ó. Passou o dedinho. Hum, hum. Hum, hum. Meu amor, nascida no sufroco, criada no sacrifício. O que me deu pra comer, eu como. Quando me contaram isso, eu não acreditei e fiquei meio chateada quando eu li. Poxa. Você teve que fazer terapia pra se achar bonito. Não, ó. Ó, para. Como que você se olha num espelho? É isso que eu ia falar. Não, mas ó, porque amor próprio é diferente de se achar bonito. É interessante isso que eu vou falar, vamos lá. Porque eu, quando comecei a trabalhar como modelo... Aí eu vou até mudar de lugar. No divã com a Jojo, abre o coração. Quando eu comecei a carreira como modelo, eu sabia que me achavam bonito. Mas eu comecei a gostar mais de mim e foi um momento muito importante, assim. Eu perdi minha mãe por um câncer. Foi uma luta, foram anos lutando, eu e meu irmão, Pavel. Falaram que ela tinha três meses de vida, ela ficou com a gente aí cinco anos. Então quando eu comecei a ver que eu ia perder a minha mãe, eu comecei também a iniciar uma busca pessoal. E aí eu comecei a me dar mais valor, comecei a me abraçar mais, comecei a abraçar a minha história. Que durante muitos anos eu não contava muito como é que foi o meu passado. A minha avó foi empregada doméstica, perdi minha avó agora esse ano. Quando ela faltava dez dias pra ela completar 101 anos. Minha avó adotou a minha mãe, mãe solteira. Minha avó era deficiente física. Então eu tive uma história muito difícil, por mais que hoje em dia não pareça. E passar por tudo isso que eu passei com a minha mãe me trouxe um amor próprio muito grande. Minha mãe virou estrelinha, como eu falo com a minha filha. E a partir daí eu comecei a me amar mais e aí eu comecei a me achar bonito. Então eu também comecei a ter uma rotina mais saudável que foi também me deixando com a sensação de amor próprio, entendeu? Eu vi que você fez aquela banheira de gelo, aí eu falei pro Lucas, vamos um dia treinar, fazer aquele treinão pesado e fazer essa banheira de gelo igual a do Cauã. Aí Lucas, cara você vai ter coragem, eu falei eu vou, se ele fez deve ser bom. Por que que é bom a banheira de gelo? Então você dá uma treinada e eu tô te esperando meia hora depois lá em casa, a gente faz junto. Vou fazer? Duvido. Vou. Duvido. Então vou fazer. Esse sábado. Vambora. Esse sábado eu vou fazer. De manhã eu vou treinar, então sábado de manhã eu vou treinar. Então vai treinar que eu vou treinar jiu-jitsu de três às onze e meia. Domingo eu faço também. Há quanto tempo você faz jiu-jitsu? Pô, eu comecei no jiu-jitsu com doze anos. Eu fiz greco-romana, né? Fez? Alô professor, é no ar? Um beijo, é no i. Fiz greco-romana, né? Vamos dar um treininho então? Vambora, que já tô até tirando a sandália. Quer que eu tire sua sandália de novo? Ah, eu quero. Daqui. A gente se conheceu, você não conseguia fechar a porta do quarto. Sabe o que isso marcou a minha vida? Dá outra. Porque... Calma! Eu tô apoiando. Eu sei, eu sei, mas não vai enquanto apoia. Não, vai. Eu, minha chave travou, deu um problema e eu não conseguia... Eu falei, gente, eu não sei falar um uai aqui. Eu vou sofrer e o Danilo me ligando, desce! Eu falei, calma! Aí eu só ouvi o Cauã falar assim, oi, sou brasileiro, você precisa de ajuda? Quando eu virei, eu falei, não precisa, porque o meu príncipe do cavalo branco tá que chegou. E o Cauã me ajudou, aí chegou lá embaixo e ainda botou minha sandália. Não foi, amor. Hoje eu tirei e aquele dia eu botei. Olha! Vamos juntar quando eu tô pronta! Sério mesmo? Vamos embora, o traje tá pra mim! Qual o golpe, então? Você vai ter que me ensinar uns golpes. Eu vou de onça? Claro! Coloquem o espetáculo. Coloquem o traje. É o seguinte, ó, a gente tem uma listinha aqui de golpes. A gente deve ter um juiz. É, a gente tem uma listinha de golpes de jiu-jitsu e temos a Jojo que será o nosso dummy pra você aplicar os golpes, quer dizer, os movimentos, o passo a passo pra gente. Então vai, qual é o primeiro? O primeiro é o mata-leão. Tá pronta, Jojo, pro mata-leão? Tô pronta. Prontíssima. É aqui, amor, ó. Ó, encaixa direitinho. Isso aí é o mata-juma. E aí, vem aqui. Faz em mim, faz em mim. Qual o próximo? Chave de pé. Pra onde eu vou? Ela gosta, ó. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Vem, meu mulher. Ó, a chave de pé é aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. É aqui, ó. Bom, deixa eu ver. Deixa eu fazer pra esse lado. Gira pra cá. Inverte, inverte. Ai, que interna! Aqui, ó, a chave de pé, ó. Ela tá gostando, Jordana. Agora vem aí, chave de braço. Vem, meu amor. Vem, Flora. Vou montar em você, pode? Nós. Vem, 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 vem. Lucas, eu te amo. Lucas. Jordana, Jordana. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Jordana, Jordana. Sem controle. Vem, 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 vem. Meu Deus! Prazer! É tudo técnico. É jiu-jitsu técnico. É jiu-jitsu técnico. É aqui, ó. Calma aí. Rapaz, isso quebra o braço mesmo. Quebra o braço, pô. Eu sei que você é o rei dos esportes. E por isso eu pedi uma prancha também pra você me ensinar a surfar. Nossa, que jiu-jitsu. Primeiro deita, né? Então deita aí, vai. Acho que eu fui a única pessoa que mandou em você hoje. Isso é uma verdade. Maravilhoso. Ó, não atrapalha minha aula de surf, não. Vambora. Vem, ó. Remando, remando, remando. Remando, 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 remando. Aí, ó, agora mão na prancha. Na prancha, na prancha. Calma, calma. Volta, 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 volta. Mão na prancha. Levantou. Aí, agora fica em pé. Caramba. Já morri na onda. Vai. Pra onde eu vou? Ó lá, ó lá, ó. 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 Maravilhosa. Swing você tem, amor. É. Só não sei nadar. Só falta treinar. E esse foi o Jojo Radical! Muita vida. Boa, né? São poucos os momentos de percalços, assim, graças a Deus. E eu não deixo eles me consumirem demais também. Ah, se me deixar nervosa, eu falo, ah, vai pra puta que baril. Dá três. E depois fica tudo sussa de novo. Pra você, Jojo, você é de verdade. E o mundo precisa de pessoas de verdade. É, mas eu apanho muito por ser de verdade, né? É, nós apanhamos, mas é isso. Eu prefiro ser assim e você bater na minha porta, eu te dar um leite, do que ficar vendendo coisa que eu não sou na internet. É, eu também. Mas é verdade! Eu trago um preço muito alto também por ser como eu sou e eu dou declarações polêmicas e todo mundo me pergunta pra quê. Porque eu sou assim. E quando a gente lida com pessoas de mentira, é muito ruim a pessoa que fala, ah, Débora é linda, vira as costas e tá falando... Filha da puta escrota. Comigo não tem isso. Comigo também. Mas comigo não tem isso. Eu falo que eu gosto de você, eu gosto de você. Você já tem muitos anos de carreira, você começou muito cedo, né? 35 anos, assim. Quanto? 35 de carreira. Amor? No seu início de carreira você sempre se sentiu segura ou você foi tendo isso ao decorrer do tempo? Nossa, no início da minha carreira eu ouvi de uma colega de trabalho assim, ah, é uma pena que você não é bonita, né? E nunca vai conseguir fazer protagonista. Coçada! Como é que é? Inveja! Inveja! Eu tinha mesmo. Você não mandou tomar no cu, não? Eu não mandei na época, eu ainda não tinha essa coragem. Quando eu era mais jovem, eu guardava, eu segurava, não falava e nem mostrava que ficava triste, mas ia aguardando, né? Nesse percurso da sua carreira você foi fazendo vários tipos de trabalho e hoje você tem planos pra, ah, não quero mais atuar, quero seguir outra coisa. Não, Jojo, atuar eu acho que é a melhor coisa do mundo. Atuar me permite viver coisas que eu jamais viveria. Então pensa, eu já quebrei apartamentos. Sai daqui! Me larga! Já dei tiro em pessoas, você vai morrer, pá, pá, pá. Já morri. Porque não é de mentira, quando a gente tá ali fazendo, a gente vive... Você já se apaixonou? Me apaixonei perdidamente. Mulher como a dítima se apaixona, fecha o negócio. É isso. Já... Vamos. Falta, se ligou, né? Que eu te acompanho. Nelly Gay, Laureta. Laureta, desgramada. Eu não tenho dinheiro, inferno! Você tem dinheiro sim. Não tenho dinheiro, meu amor, por favor. Ah, eu, hein? Me contas a sua carreira internacional. Porque a gente é mulher de internacional. Tô indo agora, meu bem. Depois de amanhã, tô indo pra Portugal fazer minha primeira série internacional. Ai, eu tô tensa com essa experiência. Você me infartou, não, quando você conheceu o Steve... Steve... Qual o nome? Steven Spielberg. Steven Spielberg. Eu ainda tô aprendendo, porque eu aprendi só uma aula de... Eu também não sei não, bem. Eu também não sei não. Steven Spielberg. Eu já tive alguns convites pra atuar em inglês, mas eu não consigo aprender. Eu não falo nada. Eu também não falo, não. Mas eu finjo o que eu falo. E como eu atuo bem, as pessoas acreditam. As pessoas ficam falando comigo e eu fico assim, ó... Oh, sure. Yes. As coisas que eu queria aprender no inglês, eu aprendi quando eu ia lá pra fora, né? Que é o kiss me, kiss me e fuck me. Fuck me, fuck me, fuck me. Você sabe que quando eu era mais jovem eu aprendi... The book is on the table. I am the table, you are the book. Oh, cheers! Decorei essa frase quando eu queria. Que seria um desafio profissional pra você que você nunca sonhou em fazer e você acha que ia dar uma bugada na tua mente? Eu acho que eu tô indo pra ele agora. Que é dirigir. Você vai dirigir? Vou dirigir. Então eu não posso falar muitos detalhes. Não, tem que esperar acontecer. Mas eu criei um programa, né? Eu tive a ideia, consegui vender esse programa e vou dirigir junto com o meu marido e com um amigo nosso. Ai, que lindo! Quais atrizes serviram pra ser a sua inspiração, né? Ao longo da sua vida? Ai, muitas. Eu acho que fora do Brasil a Meryl Streep sempre foi meu guia. Aqui a Dona Fernanda Montenegro, que é... Maravilhosa. Rainha, a Cássia Kiza, a Arlete Salles. Eu era apaixonada pela Vera Fischer. Adriana Esteves. Vera Fischer é minha paixão. Vera Fischer maravilhosa. Eu tive possibilidade de trocar com essas mulheres, sabe? Quando eu vi a Vera Fischer, a primeira vez, eu gelei. Já veio Laços de Família, tudo na minha mente. Quantos anos você tinha Laços de Família? Eu era pequena, deveria ter uns... Eu sou noveleira, né, amor? É, não, Laços de Família foi no ano 2000, 2001. Eu, criança, peguei a gilete lá do meu pai, passei no cabelo. Ai, não. Aí eu me lembro que eu tive que raspar a cabeça. Me botaram sentada no botijão, em cima do... No botijão, é muito bom. Em cima da almofada, né? E aí, o meu primo Jefferson cortando o meu cabelo e a Stephanie cantando a música da novela. Ela, Camila, né, que chorava. Camila. E eu chorava, isso foi... É, amor. Por isso que essa novela é marcante na minha vida. Eu tenho um ranço da Camila toda. E você sabe que essa novela tem anos e as pessoas lembram da Iris de forma tão presente. A Iris era muito abusada, cara. A Iris era maravilhosa. Quando eu fui lá no hospital visitar, foi o cúmulo do abuso. Mas a Alice... Você sabe que ali eu defendo que ela não ia fazer maldade ali. Ela era debochada. Ela só foi visitar. Foi a única hora que ela foi boa e apanhou. E eu apanhei junto, que a Vera me deu um soco na cara de verdade. Gente! Ela errou e pegou o sumurro na cara. Você acha que você tem mais jeito pra fazer mocinha ou vilã? Jojo, eu gosto sempre de fazer o oposto do que eu sou. Por isso que eu gosto de fazer as mulheres atentadas. Porque a minha vida é muito pacata. Eu sou uma mulher muito normal. Diferente do que eu imagino por aí. Eu sou uma mulher... Eu não consigo te ver como vilã. Mas eu gosto de fazer... Exatamente. Porque eu sou muito mocinha e eu gosto de fazer a vilã. Eu gosto de fazer o diferente. Adoro fazer vilã. Na novela eu ficava com raiva de você e falava Poxa, Débora, não deixa eu deixar de gostar de você. Mas isso é o melhor sinal, o sinal de que eu estou fazendo bem. Mas sabe o que eu acho legal, Jo? Realmente a gente fica com aquele certo ranço do personagem. Mas eu acho que a rede social veio pra isso, né? De nos aproximar de vocês, artistas, cada vez mais. Eu, por exemplo, te acompanho. Você é um sucesso nas redes, né? Suas dancinhas com Maria Flor. Eu adoro ver e ver o seu dia a dia. Então acho que isso, a rede social acabou possibilitando pra gente isso, né? De conhecer mais. E você sabe que pra mim é uma dificuldade. Porque eu ouvi a vida inteira que eu não podia me expor. Que eu não podia mostrar quem era Débora de verdade. Pra que as pessoas pudessem acreditar nos personagens. E aí com a rede social eu fico ainda com um pouco de medo de abrir a câmera e falar com o público. Assim, eu estou aprendendo a fazer. Uma coisa que pra mim ainda é muito difícil. Eu fiquei acompanhando toda a sua viagem com a Maria Flor pra Disney. Na hora que vocês estavam indo embora do trem, que você botou a musiquinha e ela sentada. Você fazendo carinho nela e eu falei... Eu vejo também tudo. Você esse tipo de mãe de querer morder. Ai cara, ser mãe, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não romantizando a maternidade, porque a maternidade é difícil demais. É um perrengue mesmo. É muita responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, a maternidade, ela me coloca de frente com tudo que eu preciso melhorar em mim, sabe? É como se a Maria viesse me mostrar o quanto a vida é mais simples e é menos sobre mim e é muito mais sobre o mundo, sobre as pessoas em geral, sabe? O início da gravidez te assustou? Há muito. A gravidez... Eu tive depressão grávida, foi bem ruim pra mim. Pela primeira vez parei em casa sem fazer nada. Engordei muito rápido, em muito pouco tempo. Então eu estranhava, eu me olhava e não me sentia bonita. Não me reconhecia, o meu rosto inchou, sabe? Você tem alguma dica pra dar pra mulherada que sofre com pós-parto, pré-parto, que é uma... Ah, eu tenho. A gente tem que se cobrar menos e a gente tem que gostar da gente do jeito que a gente é. É difícil porque a gente vive numa sociedade que impõe padrões muito rigorosos e radicais, mas a gente precisa mesmo se colocar imperfeita pra libertar quem tá do outro lado assistindo, sabe? Qual foi o momento da sua vida que você deixou de ser Débora Seca e virou Débora molhada? Ah, muito, Jojo. Eu já fiquei muito molhadinha. Mas eu acho que hoje é o momento da minha vida onde eu sou mais emocionada, sabe? Onde eu sou mais fluida, mais água, assim. A Maria Flor me emociona, o meu marido me emociona, o meu casamento me emociona, a relação que eu tenho me emociona. As trocas também da vida. As trocas da vida. O lugar que a gente vai... Eu ouvia isso quando eu tinha a sua idade e eu não acreditava muito. Ah, quando você ficar mais velha, você vai amadurecer e você vai olhar pra vida de uma outra forma. E a vida vai ser muito melhor. De fato, a vida é muito melhor. E no prazer, quando a Débora Seca vira Débora molhada, você é do tipo Santinha ou Escola de Samba? Eu sou Escola de Samba. Eu boto o meu bloco na rua, né? Vamos abrir a roda. Você sabe, eu até faço a Santinha, mas é no personagem, sabe? Faço a Virgem, faço a Débora Massagista, que chega pra atender. Faço vários, né? Tem vários personagens. E você, hein, Guto? Você é Santinho ou boto o bloco na rua? Eu faço mais a linha fofinho, panda, uma coisa assim, mas... E você, Tati? Eu tô numa pegada mais selvagem, Jô. Pantanal, né, amor? Pantanal. Alguém aí da plateia é a Santinha ou bota o bloco na rua também? Gente... Não, Jojo, eu tenho um dispositivo super avançado que tem o poder de mostrar como é o gemido de vocês na hora da. O gemido? Sério? O gemidômetro. Tá pronta, Jojo? Gente, o que que isso fizeram? É o gemidômetro. Chegou agora. Achei fino esse gemidômetro. É um aparelho, é só... É porque ele é só pra encostar. Ah, tá. Ele é só pra encostar. É que ele podia ser multifunção. Ele pode ser... Ai, que loucura! Fiquei curioso. Ai, meu Deus, que bem em mim. Brasil! Eu quero, Guto, eu quero! Brasil! Eu quero, Tati. A plateia também quer, gente. Tati. Tati. Ai, Jesus. Chegou a hora de saber. Já acabou, Sérgio? É isso, Tati. Ó, vamos lá. Olha! Depois a gente continua, a gente faz mais e esse foi o gemidômetro! Meu sonho é ser atriz e eu queria que você me desse umas dicas. Te dou. O que que você quer saber? Existe beijo técnico? Assim, existe? Pra mim, não. É que, assim, eu... Eu não acredito no beijo técnico. Mas existe. Já tive gente que fala, Débora, você pode me beijar sem língua, por favor? Já aconteceu. Falei, tudo bem, desculpa aí. Mas eu sempre acredito que o beijo técnico é o beijo sem vontade. Sem língua, eu acho que fica um beijo que eu vou parecer um robô, assim. Que eu não sei o que fazer com a boca aberta ali, sem língua, entendeu? Fico achando que vai ficar ruim. Você sonha em ser atriz? Tem um quadro maravilhoso chamado Jojo Dramática. Foi estrear Jojo beijando! Jogue! Eu? Eu sou o Pique Desi e o Gonçalves. Se eu tiver que botar peito pra fora, eu boto. Brigar, eu brigo. Vai ter que me beijar agora. Amiga, eu... Meu Deus, que momento! Beija! 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 Atenção! 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 Lucas! Desculpa! Hoje a Jojo é toda minha. Agora que eu vou me desmaiar aqui. Vou me... Olha! Vai ser o gran finale. A cena do beijo vai ser a última pra ela não ficar nervosa. Atenção no set. Atenção no set. Ah, desculpa, diretor. Nossa primeira cena, todas em suas posições, é o seguinte. Jojo vai tirar satisfação com Débora porque achou uma nude dela no celular do marido. Luz, câmera, ação! Você não se respeita não, garota? Eu? O que tinha falta de suar no telefone do meu marido? Não, fui eu que mandei. Ah, foi quem? Foi a Xuxa? Eu não sei. Tem muitas nudes minhas espalhadas por aí. Eu mando nude, sei lá. De repente tava num grupo de WhatsApp. Descarada, né? Eu? Você descarada. Não, não e não. Não mandei nude pro seu marido. Se eu tivesse mandado, eu ia falar. Corta. Ó, convenci. Ela ficou até sem palavras. É. Débora. Convenceu. Débora, agora precisamos que você fique menos na defensiva. Ok? Eu vou mais pro ataque. Luz, câmera, ação! Você não tem vergonha não, garota? Eu não tenho não. Me fica mandando foto pro marido dos outros? Manda mesmo, manda quantas for. Eu vou meter ele a mão na sua cara. Mandei peitinho, mandei marquinha de biquíni. Mandei o cozinho todo. Você é descarada. Você é descarada. Você é descarada. Você é descarada. Me mandou nude também. Você é descarada. Me mandou. Tava armado ele. Tava tudo animadinho. Vou sentar no seu marido pra te vingar também. Pode sentar, meu amor. Pode sentar que eu duvido que aquela rola suba pra você. Como é que é? Eu duvido. Eu que não quero aquela mochimbinha. 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 Eu vou te agarrar nos... Caralho. Me senti. Me senti. Bibi e Karine. Gente. Vagabundo. Próxima fé. Irmãs gêmeas separadas na maternidade se reencontrando pela primeira vez no grande ápice da nossa produção. Atenção. Atenção. Rute e Raquel. Câmera. Gravando. Não é possível. Você é igual a mim. Raquel, você ficou esse tempo todo se fingindo de mim, Raquel. Eu não fugi. Eu queria muito ter uma irmã. Eu não fugi. Eu não fugi. Eu não fugi. Eu não fugi. Que tudo. A gente vai poder fazer ioga, Tik Tok. A gente vai poder trocar de namorando e escondendo. Caralho! Eu não quero saber. É. Eu mando nude e falo que foi você. Foi você também. Eu posso ver. Você pode ir lá passear no meu. Eu vou passear no meu. Cota. Perfeito. Entregaram tudo. E agora a nossa última cena do dia que é o seguinte. Um casal apaixonado proibido se despedindo na Central do Brasil com um beijo apaixonado. Boca fechada, tá? Eu quero emoção. Tá. Um, dois, três. Gravando. Eu não vou saber viver sem você. Eu vou morrer de saudade. Eu sei. É agora. Finge naturalidade. Essa hora ela tá muito nervosa. Eu vou, hein? Eu vou. Tá, tá. Eu vou morrer de saudade de você. Eu posso te dar um beijo? Fica à porta dos beijos. Tá toda cagada. Eu vou de novo, eu vou de novo. Atenção. Ai, calma. Agora a Vera. Pra valer. A vida toda só foi ripa. Eu nunca... Profissionalismo. Você queria ser atriz. Você conversou com a gente. Bom, vale tudo pelo trabalho. Um, dois, três. Gravando. Eu não vou nem falar nada. Eu vou é te beijar. E esse foi o Jojo Dramatica. A Renata, que é a minha Nutri, ela cismou que eu tenho que ficar tomando chá e café sem açúcar. É uma merda. É uma merda. Mas me diga, como tá essa vida? Como você tá? Na merda, tô brincando. É... Não, eu tô bem pra caramba. Na verdade, queria agradecer você ter me chamado. Você sabe que eu sou teu fã. Não é... Não é... É... Pra TV. É ser sincero. Eu acho muito legal que alguém que saiu de Bangu, hoje, tá aqui. Acho que todo mundo já conhece minha história, que eu vim do morro. E poder ver uma comunidade aqui atrás, num programa de televisão, eu acho muito maneiro. Porque eu acho que pro Brasil, isso é uma... Eu acho que a gente demorou demais a valorizar a cultura e o quanto as favelas são ricas. Acho que por muito tempo, as favelas ficaram estigmatizadas só com a coisa do tiro, tiro, tiro. Que existe pra cacete. Eu morei lá, eu sei que existe. Mas é muito mais diverso. As pessoas são muito mais ricas. E hoje eu agradeço cada degrau de escada que eu subi. Porque eu acho que eles me deram esse universo e pluralidade de personagens. E a sua família é uma família tranquila? Ou é uma família de baforenta, igual a minha, que pinta, o pau quebra. Toda festa tem que acabar com uma briga pra frente acabar. A minha família de mãe mesmo, tipo, a minha... Porque eu fui criado com a minha madrinha, né? Então, na casa da minha madrinha tinha muita gente. Que é esse clima aí, tipo... Porra, por que que tu não sei o quê? Que é um filha da... Hum, Cristina, que eu vou te perder. Eu só tô cara no muro de chapisco. É... Mocão, mocão. É, mocão, mocão. Eu meio que herdei a família da minha madrinha, que é uma galera. Aí é Natal passar junto, aí rola porrada. É esse esquema aí. Qual foi o momento que você decidiu que você queria ser ator? Todo mundo faz essa pergunta, Jo. E assim, eu não sei, porque eu, por incrível que pareça, sempre fui muito tímido. Quando eu falei pra minha mãe que eu queria ser ator, ela falou, ah, não, né, Rodrigo? Você não participa da festa junina da escola? Ah, não, tu vai querer fazer comédia? Mas você não é engraçado. Então, minha mãe é muito sincera comigo. Ela sempre foi muito, tipo, ela... Até hoje, se eu faço alguma coisa, ela me liga e fala, não ficou bom, né? Aquele episódio que você fez, né? Eu achei que a Graça tá gritando demais agora, né? Ela fala tudo. Minha vó é assim... É. Minha vó emitia assim, ah, não foi legal não, não imprimiu legal não. Mas o povo te ama, acha uma graça, mas eu não achei grata não. Falei, vó, pelo amor de Deus, a senhora tem que ser a fã número um. Mas eu acho isso bom, sabia, Jojo? Porque a gente não pira, assim. Eu acho que a gente tem o pé no chão de falar, a gente tem que se melhorar. Mas, enfim. Então, assim, pra mim foi muito difícil, respondendo a sua pergunta, saber em que momento exatamente eu falei assim, ah, acho que agora eu vou ser ator. Mas eu acho que vendo sai de baixo. E eu adorava o humor do Miguel. Porque o Miguel Fala Bela falava das coisas que eu vivia. Tipo, a coisa da coxinha, de pegar vasilha pra levar pra festa, pra poder levar docinho, essas coisas que ele ficava brincando. E eu me identificava demais. Então, assim, eu acho que isso, de alguma maneira, fortaleceu o meu desejo de fazer a graça. É, você se... Logo de cara, você se identificou com a comédia. Nesse seu percurso teve Valéria é Bandida, Jefinho, Xavás que é guerreira que eu amo, e a Graça, né? Algum momento você se confunde quando você tá gravando? Você usa um pouco da Valéria? Usa um pouco do Jefinho? Usa um pouco da Graça? E esses três personagens entre si, na sua cabeça, briga? Não, não, não briga, não. Na verdade, eu acho que tem uma coisa de... É porque eu acho que todos eles têm um pouquinho de mim, e eu tenho um pouquinho de todos eles. Então você pensa um pouquinho como eles? Também. Na putaria, sim. Então, brigando. Ai, gente. Qual o personagem que você mais se identifica e ama, assim? O do momento sempre tem um carinho especial, sabe? Eu amo a Graça. Eu acho que a Graça, talvez, pra mim, ela é um apanhado de todas essas mulheres que querem as porrentas, que falam o que querem. Eu queria conversar um pouquinho com a Graça. Jojo, vai lá, porra. Vai lá, mostra os teus talentos pra Jojo. Vai que ela não te coloca lá no lugar da menina, no DJ, e colocando um negócio pra fazer... Ah, porra, fazer um drink? Ela pega você, dá uma coisada num copo, faz você e faz, porra. E eu vou falar um negócio pra você, tá, Graça? Se eu tiver no sinal, e você me pedir alguma coisa, e eu te negar, você me xingar, eu vou te esculhambar, hein? Eu vou descer do carro, o negócio vai ficar feio pra você. Tu tem que agradecer a Deus, porque Deus te deu a oportunidade de estar na televisão. Agradecer que tu saiu de banco. Graça é... Tá vendo como é que graça é afrontosa? Mas como eu sou safada, de vez em quando... E aí, Jefinho? Porra, tá uma mulher maneira pra cacete, tá ligado? Porra, se eu te levo ali no beco, porra, o escangário tá Tatiana, né? Ai... Na beira da praia, de frente pro mar... Ai... Fica comigo... Na vida é... Ai... Ai, sensacional! Ô, diretor, roda o VT de suburbanos aí pra galera, dá uma conferida. Eu gostei de tu porque assim, tu tem uma energia que é fugaz, né? Ao mesmo tempo, tu tem um mamilo que ele diz que veio, que tu vê que veio... Tá na semana de vaca? Não... Que isso? É o que é isso, Jefinho? É... É uma babá quase perfeita. Jefinho, você tá escolhendo quem vai cuidar da tua filha. Que esse careca aí? É um serviçal homoafetivo, tu viu que já tem até um... Serviçal? Oi? É quase, quase serviçal. Que aplicativo de babá foi esse que você entrou, senhor Jefferson? Eu sou uma ótima profissional, tá? Hum, sim. Um aplicativo que eu coisei é babá, né? E o que eu busquei, na verdade, era mulher experiente. Mas mulher que podia dar de mamar não só pro bebê, mas dar de mamar pro pai do bebê. Tá me chamando de vagabunda? Gente, olha... Eu não aguento, cara. Eu pinto. Eu participei do filme com você. Foi! Eu participei... Ainda não saiu, né? Não. Mas tá pra sair agora. Eu acho que agora é só essa porra, que eu não aguento mais, Jojo. Isso aqui, gente, que vem a pandemia, vem... Pelo amor de Deus. Eu fiz a sogra com ele, motorista, que eu falei, não sou piranha, amor. Sou lagosta. No final... No final a sogra teria que me pegar. Falei, eu aí. Eu gosto de novinha. Quando você chegou pra sua mãe e assumiu a sua sexualidade, ela fez um escassel? Fez. Porque a minha mãe é muito exagerada. As mulheres da minha família são muito exageradas. Ah, eu entendo. Tu sabe, né? Então, assim, quando eu falei pra minha mãe... Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, Mãe, na época eu tava mexendo com teatro, que é a maneira como a família fala quando tu não é famoso, né? E aí eu virei e falei assim, Mãe, se eu tiver que beijar um ator em cena, eu vou beijar. Aí ela começou a chorar. Eu falei, deu merda, né? Que cena é ficção, ela tá chorando. Quando ela sabia que era na vida real. Aí, no início, ela foi pro quarto da minha madrinha. E aí eu fiquei na cozinha com a minha prima e falei, prima, eu sou gay. Aí eu comecei a chorar. Aí eu fui pro quarto da minha madrinha com... Aí tava minha mãe e minha madrinha. Aí eu falei... Minha mãe virou pra mim e falou assim, então é isso, né, Rodrigo? Ela não falou, então você é gay. Ela falou, então é isso. Aí eu falei assim, é. Aí minha madrinha virou e falou assim, não, Ana, ele está blefando. Aí minha mãe virou e falou assim, deixa, Solange, deixa ele falar. É isso? Eu falei assim, é. Quando eu falei é, minha mãe se jogou da cama e fez... Nisso, um escândalo, meu padrinho veio na porta e minha madrinha é esporrenta. Meu padrinho chegou e falou assim, tá acontecendo alguma coisa aí, preta? Ela falou, é, amor. Nisso, ele já saiu, foi embora. Aí, nisso, minha mãe voltou e falou assim, eu só tenho uma pergunta, Rodrigo. É ativo ou passivo? Mas aí você contou, mas você teve que fingir. Alguma vez você teve que fingir que um boyzinho que você estava pegando era seu amigo? Ah, antes de contar, depois não, né? E na verdade eu acho que assim, a minha mãe entendeu e sublimou esse momento de preconceito já existente na cabeça dela. Eu acho que hoje ela tem a foto, eu, ela e o meu marido no WhatsApp, sabe? Nós três. Então assim, eu acho muito legal. E ela entendeu e hoje a gente, tipo... Sabe? Família. É normal, exatamente. Eu acho que isso é muito importante que as pessoas sejam do jeito que vocês querem. Porque a gente que é mãe, eu ainda não sou, mas eu vou engravidar. A gente idealiza, ah, princesinha da mamãe, ah, o príncipe da mamãe. Então a gente cria todo mundo de Alice, né? E às vezes a gente quer botar os nossos filhos pra conduzir a vida da forma que a gente quer, mas não é assim. A gente tá aqui pra educá-los e amá-los. E aí as decisões dos percalços da vida, a gente vai ter que estar do lado pra orientar, pra estar ali, pra segurar a barra, mas não pra condenar. Você ama a família, você valoriza a família, você sente o desejo de ser pai? Muito, sinto. Na verdade, a gente já tá, a gente conversa muito a respeito disso, essa vontade, porque é algo que você tem que amadurecer muito. A gente já tem sete filhos pet, a gente tem quatro cachorros e três gatas. Então, tipo, cria... E a gente já vê o trabalho que dá, se a gente quer viajar, precisa se organizar, minha mãe vai lá pra casa, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a criança é algo que te gera, imprime uma responsabilidade maior, dá um... Eita, cara, agora pai, dá um cagado. É, botar uma criança também nesse mundo cruel, é muito difícil, né? Eu ando com meu útero coçando aí. Ai, calma, 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 calma. Ai, calma. Calma, calma. Que fofa. Apresenta você, Amoara. Mas você tá querendo também, Jojo? Tô, mas no momento agora eu não posso... Ó, minha filha, fica aqui, que você vai passar um pouco de fome que amanheceu como te dar mamar. Aproveitando, rapidinho. Marido, vem buscar sua filha, por favor. É teu marido? Ele tá aí, ó. Leva. Leva. Leva sua filha, leva. Leva sua filha, leva. Pode levar? Pode. E se prepare que massagem a gente vai fazer o menino. Gostoso. Desculpa, eu desconcentrei porque... Até eu quase desconcentrei. Você chorou antes dessa vida toda de televisão, teatro. Você trabalhou com o quê? Telemarketing. Garoto de programa, tô brincando. É... Eu adoraria. Telemarketing. Eu também trabalhei com telemarketing. É que eu queria ter muita coisa pra falar, mas não rolou. Telemarketing foi muito bom, mas... Sério que foi muito bom? O quê? Telemarketing foi muito bom. Não, tô falando, foi muito bom os trabalhos que eu tive, mas telemarketing é uma merda. Nossa, tu fica seis horas... O cliente manda você pra puta que pariu. É, o cliente manda você pra puta que pariu, você fica seis horas naquela porra daquele headset que tu não pode sair, tu tem 15 minutos de intervalo pra almoçar. Você já xingou alguém? Porque eu já. Eu desligava a ligação. Que não podia. A empresa, se ela descobrisse que você... Eles chamavam derrubar a ligação. Era desligar na cara. Tipo, ah, vai tomar no... Ah, filho da... Você... Já se apaixonou pela voz de algum cliente? Não, eu nunca me apaixonei por voz de cliente, mas eu já liguei pra telesexo. O que é telesexo? Ah, tu não lembra dessa porra. Não, eu nunca fiz essas coisas. A probabilidade dela não ser nascida é enorme, viu? Ah, é verdade. Olha, tu chamou de velho. Não faz isso. É, tu me chamou de novinha, pô. Não, eu tô te chamando de novinha, pô. Depois você caiu uma ficha, bem cretino você. Telesexo era um negócio que você ligava pro telefone e a pessoa ficava fazendo uma voz tipo Agora eu vou te pegar. Agora vem cá, cachorro. Isso, putão. Isso, tá gostoso? Tá gostosa? E você tá... Gente... Ainda bem que eu não sou dessa época. Eu sou da época que a gente mandava nude mesmo. Mas agora eu sou uma mulher casada, eu só mando nude pro meu marido. O peitinho, né, marido? De vez em quando o peitinho, né, tá de plantão, aí recebe um peitinho, um banho aqui. Ai, fiz uma marquinha. É ótimo. Que eu gosto, né, de mandar linha do Equador. É muito bom. Eu queria saber como é que faz pra ligar, né, pro central de telemarketing e não ficar muito tempo esperando, assim, vocês atenderem a gente. Eu não sou uma telemarketing não, amor. Não, meu bem. Tu perguntou se você tem alguma dica de antigamente. Eu não tenho, Ju. Por quê? Porque eu apaguei isso da minha cabeça. Mas a gente pensou em dar uma resgatada no seu talento. Você topa? Eu topo, eu topo, vai. Vamos ligar pra minha tia. Produção! Eu queria que você passasse um trote pra minha tia como se fosse telemarketing. Ana Cristina. Tá. Ana Cristina. Guto. Bota no VivaVoz. Lua. Alô, Ana Cristina? Sim, quem é? Oi, aqui quem fala é Jéssica. A Jéssica tá vendendo telefones. Telefones pré-pagos. E você consegue também acessar planos de internet, 60 megabytes. 60 megabytes. Você tem interesse, Ana Cristina? Não. Ah, Ana Cristina, você não quer escutar um pouquinho mais do plano? Você pode ligar pra Aracaju, sem familiares no Aracaju, sem familiares em Pernambuco. Tem o quê? Familiares em Pernambuco. Você pode desligar ações diretas. Não, não tem um familiar em Pernambuco. Mas Pernambuco é uma cidade tão linda. Você tem familiares em Maceió? Liga de... Vou ligar de volta. Me dá aqui. Não sei como é que ela não xingou ele. Olha assim... Alô. Oi, Ana Cristina. É a Jéssica. Caiu a ligação. Eu tava perguntando... Familiares em Maceió? Não, querido. Eu não tenho familiar em lugar nenhum. Eu não quero trocar dita. Eu não quero trocar nada. Eu sou muito satisfeita com o meu operador. Tia, fica tranquila. Vai tentar de novo? Vai esclarecer? Ela vai atender. Agora eu não vou atender. Se ela atender, você vai tomar no... Grave seu ricado agora. Pega meu telefone que eu vou ligar com meu telefone. Meu telefone tá aqui. Gente, eu tô chocada. Ela vai me xingar de cachorra, safada, que ela é dessas. Oi. Ô, tia. Oi. Tá tudo bem? Por quê? Você... E o que foi? Tá nervosa? Não. Começar um... Um monte de número. Me ligaram. Nego vem querer de golpe. Eu bloqueio logo. O que que é? É você? Esse golpe eu não caio mais. Não adianta. Aí vem com o papo de Maceió, de Pernambuco, não caio. Porque da última vez eu quase perdi meu aparelho por causa desse tipo de golpe. Mas quem queria te dar golpe, tia? Era o Rodrigo Santana. Ah, Jéssica. Não reconheci a voz. Mas não vem me teca hoje o Pernambuco, Maceió, porque eu não tenho parentes. Talvez poderia ser alguém querendo fazer consulta, tia. E a senhora já tá baixo. Eu não divulgo meu telefone pra ninguém. Então se querem fazer consulta, meu irmão. Que seu jogo tá R$ 9,99 na promoção do Black Friday. Desligou na tua cara. Gente, ela desligou na minha cara, gente. É acompanhando a sua carreira, né? Desde quando você começou no Vai... Antes que foi o Avenida Brasil. Avenida Brasil, é. Eu comecei a te ver lá e depois foi pro Vai Que Cola. Aham. Antes de fazer Avenida Brasil, eu fiz ti-ti-ti. Eu fazia linha direta e fiz ti-ti-ti. Quando acabou a ti-ti-ti, eu fiquei sem trabalho. Sem trabalho na televisão. E fui trabalhar em loja. Voltei pra trabalhar em loja. Porque eu não tenho medo. É. Se o trabalho na televisão acabar, eu não tenho medo. Eu vou vender marmita, vou pra camelo. Eu faço qualquer coisa. É. Porque eu não tenho medo de trabalho. Eu falo muito isso. Eu não tenho medo. Trabalho é trabalho. E eu fiquei sem trabalho na TV. E eu caí dentro do meu trabalho. Até que eu fui chamada pra fazer Avenida Brasil. Só que chega uma hora, quando você faz, às vezes, um personagem que é muito marcante, as pessoas não te chamam de novo. E tem isso. Quando você é preta, quando você é gorda, a oportunidade, às vezes, é pequena. Quase não tem, né? Não tem. Graças a Deus, eu fui chamada pra fazer o Vai Que Cola. Um programa de humor que deu muito sucesso. E a gente ainda tá na décima temporada. Então assim, eu sou muito feliz por estar nesse programa. E a Zezé, ela não foi planejada pra ter o sucesso que teve. Ela foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Você foi cativando. Foi acontecendo, mas eu também tive uma parceira muito maravilhosa que é a Adriana Esteves. Ah, sim. Que ela segurou na minha mão e ela perguntou, você quer fazer sucesso? E eu não saí e falei, aham. E ela falou assim, então vamos juntas. Fã número zero da Adriana. Não, eu sou. Eu sou apaixonada por ela. Eu gosto daquela parte que ela entra no caminhão motorista. Vamos pra onde ela toca pro inferno. Ai, eu adoro. A Avenida Brasil foi a novela que as pessoas paravam tudo pra assistir. Porque, gente... E foi a novela dos memes, né? Aquele congelamento no final. Então eu vou fazer uma proposta pra vocês. Eu vou falar algumas situações e eu quero ver a expressão de todos vocês aqui. Como vai ser o congelamento. Vamos lá? Ai, meu Deus. Você viu o busão no ponto, correu, mas ele saiu quando você tava quase chegando. Zezé sendo congelada. Jojo. E vocês, plateia? Jojo Khan, agora na plateia. Confundiu açúcar com sal na hora de tomar o café. Eu direto botei açúcar no arroz. Faz arroz doce. Não, não dava, amiga. Ela tava cheia de alho. Cacau. Maravilhoso. Vamos pra última? Foi mandar nude pro boy, mas enviou no grupo da família. Olha só, padre. Eu acho que você tá com algum problema comigo. Relatando coisas minhas do passado. Agora eu sou uma mulher casada. Isso é exposing, Jojo? Aconteceu contigo? Aconteceu. Agora começou, Maurício. Foi assim, mas era só os peitinhos de milhões. E assim como eu, o Cacau gosta de cozinhar, né? Gosta. Ai, quando a gente tá com preguiça de fazer uma coisa fresquinha, a gente faz um mexidão, né? Mexidinho fácil, gostoso. Ai, que delícia. Isso aí é por isso que a gente vai pro quadro Mais Terrestros! Gente! E essa cozinha de milhões? Deixa eu ver o que que tem na geladeira. Ih! Eu tava achando que... Olha! O que que tem aí? Tem até chinelo! Tem! Gente! Olha, macarrão. Uma carninha. Frango. Arroz. Feijão. Chuchu. Isso aqui tá funcionando, ó. Eu vou ser assistente. Eu vou ser assistente. Vai ser assistente? Tá ligada aí. Quer que eu corte alguma coisa? Eu tô aqui. Peraí, então vamos cortar já a cebola. Como faz pra não chorar com a cebola? Vem cá, essa faca tá ruim, hein? Hum, gente, faca cega. Faz outra faca, gente. Vai querer algum tempero desse? Bota, sai picadinho aí. Tá, peraí. Peraí. Cacauzinha, em que momento você faz seus mexidões? Tem vários momentos. Quando eu tô na cama com meu marido, eu faço um mexidão gostoso. A Juju gosta de fazer live cozinhando, né, Juju? Ai, eu amo. Pra descontrair. Como é que você disse que a tua auto é persona? Jurema. A Jurema. Quando eu viro a Jurema, a Jurema bota a roupa pra lavar. A Jurema faz tudo, né? Vai pra mercado, eu gosto disso. Eu faço tudo. Porque sabe o que acontece? A gente vive o estrelato, mas a gente não se fez estrela. Seu marido cozinha bem? Não. Meu marido cozinha bem? Você não sabe o que ele fez comigo. O quê? Eu tinha que ir lá na obra, aí eu falei, Lucas, olha só, botei o frango aí, quando eu chegar eu tempero pra você. Ele, não, amor, fui chefe do rancho, vai deixar que eu vou fazer. Aí eu, beleza. Eu fui perguntar como que ele temperou o frango. Qual mais ele temperou o frango? Lavou e fritou. Ah, sai! Ai, que legal! Cacau, o que que você fez? O cheiro tá maravilhoso aqui no nosso Master Restos. Eu fiz um mexidinho, mexidão. Maravilhosa. Com arroz, frango e carne. Tudo que tinha na geladeira você colocou? Eu não usei tudo não, porque tinha macarrão também, eu não usei não. Por que não usou o macarrão? Que aí fica com o aspecto de um pouquinho de lavagem, né? Tem que ter classe, né Cacau? Quem quer provar? Ele! 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 Ah, gente, desculpa, eu vou provar. Vê se tá bom. Ih, gente. Você acha que eu não vou provar não, né? Renata, eu fui obrigada a provar. Tá bom? Aprovado? Ótimo. Tá ótimo. Isso, senhora. Tá bom? De zero a dez. Dez, gente, é uma delícia. Adoro essas garolobinhas, essas mexidas. Adoro! Ih, pediram pra eu provar, Juju. Você quer provar? Quero provar. Pega da panela. Pega da panela. Pega da panela. Vamos ver. Isso daí é bom. Nota dez! Formas pra atacão! Mas terrestros! Sou a Teresinha em pessoa, né, gente? Vocês sabem. É mesmo. Sou apaixonada. Qual foi o momento da Teresinha que mais marcou a sua vida ao lado do nosso eterno e maravilhoso Paulo Gustavo? Quando as pessoas falam que ele era ligado no 220 volts, é a maior mentira. Ele era ligado no 888 volts. E assim, eu não tenho uma cena. Eu não consigo lembrar uma cena. Todas as minhas cenas com o Paulo eram engraçadas, eram legais. E ele era muito legal de trabalhar. E, gente, o que mais eu fico acompanhando o seu, os seus vídeos sobre menopausa... Menopausa. A vida muda depois do 47? Muda. Amor, se cuida. Aproveita tudo agora que tá batendo uma palma aqui, ó. Ela sai igual a raia nesse momento aqui, ó. Sai igual a raia. Então, enquanto ela tá respondendo, vive muito esse momento. Porque depois de uma certa idade morre, que aí você tem que ter meios pra trazer ela de volta. Então, e agora que tá? Quem já entrou na menopausa aí? Ela não morre? Ela morre. E aí, a gente tem que fazer tratamentos. Você tem que procurar médico pra ressuscitar o mexilhão. Você puxou uma foto? Não, quando botaram ali na TV, eu tava aqui sentada, a TV tava lá embaixo. Aí eu falei, gente, onde acharam essa foto minha? Aí depois que eu olhei, eu falei, não, gente, é a Cacau. Que é a foto de toalha, só com uma partezinha, só com uma lasca, assim, do chocolatão. Essa foto repercutiu, né, Vida? Foi! Eu tava viajando e eu não tinha coragem de tirar foto assim. Aí eu tava no banheiro do hotel, aí eu tirei uma foto, aí tirei a outra. Aí fiquei olhando. Aí falei, olha, marido, isso aí, meu marido. Ai, Cacau, tá linda, tá linda. Eu falei, é, tá bonita, né? Tá linda. Ele posta, eu falei, que? Tá maluco? Aí ele posta, eu falei, que? Tá louco? Ele posta, eu falei, não, não vou postar, não. Fui tomar banho. Quando eu voltei, ele tinha postado. Eu falei, você tá louco? Você tá maluco? Ele falou, eu que tinha que me incomodar, não incomodei. Aí ele postou a foto. Gente, sabe aonde o seu empoderamento entra? Quando você faz amor de luz acesa. Porque é verdade. Naquele momento ali, não, naquele momento ali não tem estria, não tem gordurinha, não tem nada. É o prazer, é ser desejada, é se sentir amada, é você tá cheirosa, macia, entendeu? Todas nós mulheres devemos e queremos gozar bem. E assim como eu, o Cacau gosta de cozinhar, né? Gosto. Ai, quando a gente tá com preguiça de fazer uma coisa fresquinha, a gente faz um mexidão, né? Um mexidinho fácil, gostoso. Cacau, eu fiquei sabendo que você é muito fã da Xuxa. Muito. Da onde veio esse desejo de ser Paquita? Acho que desde criança, mas naquela época não tinha Paquita preta, né? Nem preta, nem gorda. Eu sabia que eu nunca teria chance. Mas eu sempre quis, eu achava lindo sair daquela nave, dançar, botar aquela roupa. Eu achava o máximo. Eu acho que era o sonho de toda criança, era querer ser Paquita. Você perguntar quem não queria ser Paquita aqui? Eu, eu, eu. Quem queria ser Paquita? Todo mundo queria ser Paquita. Eu queria muito ter feito aquele filme, é, Mistério de Fiorinha. Eu queria ter feito todos. Aquele filme do Didi, Timão Fantasma Bundão, que eu amo. E tem um outro filme dela que eu sou apaixonada, que é o que eu queria fazer. Que é com o Daniel, acho que ele é namora com o Daniel no filme. Xuxa Requebra. É Xuxa Requebra. Tudo. A Sessão da Tarde, da minha vida. Eu não perdia um filme dela. Era tudo. Se tivesse o filme Lagoa Azul, queria fazer. Eu também. Meu sonho. Eu queria ser Brooke Shields. Eu não ia voltar nem daquela ilha. Eu não ia. Não, e eu achava que o ator do filme era o Matheus Carriere, que fez o reality comigo. E eu falava, você fez a Lagoa Azul? E ele falava a mim, fiz, fiz. Eu falei, caramba, tô com o ator de Lagoa Azul aqui. Depois ele falou, não, Jojo, é sacanagem. Pô, fiquei chateada. Mas a gente vai dar um up no nosso look, porque quem falou que a gente não podia ser paqueta, a gente vai sim. Vem, Gagão. Vem, Gagão. Vem, Gagão. E a gente vai fazer uma dancinha TikTok. Tá. E aí, não piscar de olho, a gente vai aparecer produzida já. Tá. Solta o som. Bumbum. E aí, não piscar de olho, a gente vai aparecer com a maninha por medo. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Tá na hora de brincar. Pula, pula, gole, gole. Preparando, preparar. Pula, pula, pula. Dá um cubo pra pra frente. De festinho pra pra trás. Quem quiser brinca bastante. Pode vir, não quer demais. É a turma do 9 e meia que vai dando o seu amor. Meus baixinhos e minhas baixinhas é o seguinte. Nós agora somos as novas Paquipas. Eu vim fazer uma surpresa para ela. E o quebrou a dela? Me ajuda a sentar para lá que eu estou toda fodida. Eu vim fazer uma surpresa para você. Me quebrei toda. Não, Ana, entendi nada. Mulher, eu estava cantando, você caiu do nada. Como assim? Gente, olha, foi um ensaio, tá, gente? Ela veio passar som e aí eu vim ver e me quebrei toda. Seja muito bem-vinda. Você é maravilhosa. E eu falo para as pessoas, eu já tenho o abuso. Se Deus me dar altura, vocês já sabem, né? Eu ia ser o trator. Eu ia ser o jojô todinho. Eu ia ser o jojô trator. Eu ia passar igual o trator. Mas dizem que não dá asa cobra, né? Se você está achando, amor, que você está pouca desse tamanho fazendo o que você faz, imagine se você fosse alto, amor, ferrou, acabou o mundo. Vocês viram ela recentemente na semana de moda? Vem cá, nossa foto é bom cor, né? Mulher, que loucura. Você pintou comigo, cara. As duas vermelhas gigantes e ela pequena. Produção, traz aqui para a galera ver. Olha! Oh! Oh! Que linda! Não, e o luxo! E depois que eu fui reparar, eu estava com o olho fechado, né? Ah, mas, tipo, triste. Qual foi a sensação de cantar em público pela primeira vez? Ai, amiga, assim, a primeira, eu me lembro que foi uma quarta-feira, eu entrei no bar, que me disseram que era um barzinho que aceitava pessoas novas. E aí tinha um cara tocando, eu falei assim, oi, tudo bom então? Eu sou cantora, eu queria cantar. Ah, mas a gente vai começar a apresentação daqui a pouco. Se você quiser cantar antes, eu falei assim, mas a cantora não vai chegar? Não vai chegar, mas se você quiser, eu falei, então tá. Amiga, eu cantei e fiquei lá, no bar. E a cantora? Não apareceu? Ela chegou, mas quando ela chegou já tinha feito um show, gata, antes. Eu adoro isso aqui agora. Que tudo. Agora, você já esteve de frente com Marília Gabriela? Óbvio que não. Ah, então você vai conhecer hoje o Jojo Gabriela. Então vamos lá. Primeira música que você escreveu? Africaniei. Primeira lence. Foi uma lence preta, mas ela era curtinha, assim, e era de plástico. Bem egípcia. Bem egípcia. Primeira viagem. Primeira viagem, Rio de Janeiro. Eu queria saber qual foi o primeiro perrengue em show. Mona, acho que a Alice está aí, acho que a Alice está aí é um bapho. Porque você não tem o que fazer. E aí? Vira para trás. Volta. Primeira trança. Não precisa responder a Josué está ali. Não, eu lembro. Esquece. Tá muito. Essa foi de frente com o Maju. Você compôs o seu álbum no momento de descoberta? Sim, totalmente. Explica um pouquinho como é que foi isso. Olha, eu comecei a pensar sobre a minha existência tinha quatro anos. Eu sei que isso é precoce, mas eu realmente sou uma criança velha. Eu já nasci um pouco mais à frente. Minha mãe falava isso. Passei de quatro anos até dezesseis, tentando entender essas transformações. Desde cabelo, colocar coisas, pensar sobre usar roupas ou não. E isso tudo eu observava. Minha mãe, minha irmã, que a gente morava junto, meu pai já tinha se separado. Eu ia lá na casa dele, via ele, mas eu realmente não entendi. Bofe, jamais. Aí eu começava a entender o que eu era até 19 anos. Que eu acho que foi o pico, assim. Eu iniciei a faculdade e lá eu vi muitas pessoas. E já tinha, inclusive, pessoas trans lá. E eu falei assim, caramba, que doideira. Olha só, eu acho que eu sou um pouco parecida com ela. Aí apareceu a Línica. Porque a Línica aparece e o show dela em Salvador, que foi o primeiro show. Eu vi a aparição de uma mulher. Eu falei assim, gente, eu e ela, parecidas. Eu acho que eu vou entender um pouco mais se a gente se conhecer. E eu não tinha ideia de como a gente poderia se conhecer. Mas a gente se conheceu lá em Salvador. A gente conseguiu, amor. Antes, inclusive, da minha transição. Inclusive, ela é uma das pessoas mais importantes, assim, na minha vida. Ela foi madrinha do meu casamento. E o que você pode falar para uma pessoa que está passando por esse momento de descoberta, de se entender? Eu acho que é sobre ela, amiga. É sobre ela? O espelho é o melhor amigo de qualquer pessoa. Principalmente porque a gente vive numa sociedade onde já existem os padrões. Eles são super ajustados. E a gente tem que entrar e tentar se encaixar. Quando, na verdade, essa não é matemática lógica. Até porque você nasce com as suas vontades, com os seus desejos. Enfim, com o seu corpo, que são completamente diferentes de outros corpos. A gente precisa entender a si mesma. Para não comparar a outras pessoas e acabar entrando em tristeza, em uma possível depressão, como várias pessoas entram. Porque elas não conseguem realmente se encaixar. Eu fui rebelde. Eu acho que rolou uma parada muito doida na minha cabeça. Eu falei assim, vou de encontro a tudo e todos. Minha cidade, meu bairro, as pessoas, parentes, principalmente parentes mais corajosas. Eu nunca tenho confiança para parentes. Eu, hein? Todos os pais que vão assistir e vão escutar esse momento não oprimam o filho de vocês. A gente idealiza sonhos nossos para os nossos filhos, só que é sobre a vida deles. Mas é importante que as pessoas parem de reprimir umas às outras e passem a se colocar nas dores dos outros. Se não doeu em você, não fale da dor dos outros. Mas é realidade, sabe por quê? As pessoas, elas dizem tanto que elas querem a verdade, né? E quando a verdade vem na cara delas, elas botam o preconceito delas para fora. E é o que eu falo para as pessoas. Se acostumem, porque vocês não verão mais gente preta lavando privada. É verdade. O que te inspirou para a dança? Ah, meu amor, aí as maiores. Dona Beyoncé, Rihanna. Não tem como. Gente... Ah, então nesse momento... Por favor, Tati, solta o som porque eu quero ver se rebolar. Sabe a minha cara? Olha! Oi, oi. Boa rocha salvador. 3, 2, 1, 2. Rebola, rebola. Não, eu tenho que botar a carinha do choro aqui. Carinha do choro. Carinha do choro? E, 1, 2, 3... Você tá sofrendo por amor, amiga. Gente... Deu o nome! Mas o seu primeiro álbum se chama Junifer. O que quer dizer essa palavra? Olhos do amor. Ah, adorei. Ah! Quando eu fiz santo, o nome que sai de lá, você sai com um nome. Esse é o meu nome, que é a de Gina. O Junifer. Só que eu tava no processo de construção do meu disco. E fazer santo também é uma reconstrução de si mesma. Então, acabou que se uniu todas as coisas. Quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, meu nome tem tudo a ver com o meu disco que vai falar sobre a minha transformação, sobre todas as coisas que eu vivi até agora. Foi assim, o casamento é perfeito. O Junifer é tudo que vocês estão vendo agora. E isso aqui. Como foi a sensação de ver uma mulher trans na capa da voz de amor com esse babado? Todas as minhas coisas, gente, que eu já fiz na vida, principalmente de cantora pra frente, as conquistas, elas vêm junto com alguém ou com milhões de pessoas. Isso é muito incrível porque eu fico feliz por mim pensando na construção disso no futuro. Quando a capa saiu e eu descobri, porque eu não sabia que era a primeira no mundo. Eu falei assim, gente, o que é isso? Que doideira não saber que não existia ainda uma capa de uma mulher trans. Quanto mundo tá arcaico, né, amor? Que já deveria ter há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, é um marcador incrível de ser no Brasil uma mulher trans, né? Eu sou preta, daqui do Brasil real, de Salvador, nordestina. Quando eu venho com essa representatividade, é muita gente junto. Pra mim, não foi só mulheres trans e pretas, mas foram mulheres pretas porque eu acredito que... Inclusive, a gente precisa. Você modificou mais uma vez o gráfico onde mulheres pretas não se casam e você se casou, gata. E você, sempre sonhou em casar? Eu acho que sim, porque a minha mãe é separada e o meu pai abandonou, né? Aquela vida que a gente já sabe. Na favela, os homens são babados. E ela fez as vezes dele, sabe? Ela não foi um pai e uma mãe, ela foi uma mãe, uma grande mãe. Fui crescendo, fui entendendo o que significava, mas eu precisava encontrar um amor verdadeiro, assim. Real, que me fizesse casar, porque eu sou libriana. Mas o Josué, amor, ele foi, assim, recorde. Você gravou um feat com o Emicida, que é uma pessoa que é excepcional. E foi indicada ao Grammy, amor. Que que é isso? Estamos falando de duas pessoas pretas, um homem preto e uma mulher trans. E Pablo Vittar, que é o ícone LGBT. Acha que essa representação de Pablo Vittar, Emicida e Maju, ela é o Brasil real? Você diz que gosta de misturar os ritmos. Sim. Então, quero convidar você para o nosso desafio. Tá na hora da roleta dos ritmos. Comente, Jojo. Eu vou girar e o ritmo que cair, a Tati vai soltar uma base e você precisa performar por cima do ritmo a música Andarilho. Topa. Chique. Tá bom, então. Vambora. Janete, você tá pronta? Energia da plateia. Vibrações. E o ritmo é... Forró! Arrasou, arrasou! Entregou! Próximo. Vai, próximo. Próximo ritmo. Samba! Jardineiro, plantei flores coloridas no jardim do eu e você Andarilho no caminho que senti Entregou! 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 Entregou no samba. Foi o que... A responsa. Tudo que eu quero é viver, as margens do rio irecer. Mais do que adiantaria Se não tivesse você Pra me fazer feliz Arrasou! E esse foi o... Roleta dos ritmos! Vou ter aulas e palestras! Caramba! Agora eu queria te pedir um favor, se você topa. Fala. Nós aqui temos a vinheta Jojo96. Você faz um ponteiro criativo pra esse quadro. Você aceita? Misericórdia, me explica aí como é isso. Mas vambora. Aceita, aceita, aceita! Você vai se dar bem, você vai se dar bem. Tá, eu aceito, eu aceito. Vai! Olha! É o fim da vagabunda toda quebrada. Temos aqui o relógio, pra quê? Pra marcar o nove e meia, o que a gente precisa. Tá. Então eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenha tomado um chifre, tô aqui, ó, tomando um porro e vou fazer uma pose meio no conceito. A gente tem que entregar conceito. Você seria o ponteiro desse relógio, dessa vinheta? Vamos lá. Aqui é o seis. Isso. E a gente vai jogar a madeixa dela pra trás. Você joga aqui, lá no fundo. E vem aqui, ó. Vem, vem no nove. Jojo96. Meia. Yeah. Yeah.